Tânia para 11 de ar, vamos começar o capítulo 48 do Tânia, forma a palavra amor, quer dizer cabeça ou intelecto, assunto muito profundo do Tânia, se a pessoa refletir na grandeza de Hashem infinito Baruch Hu, como seu próprio nome diz, em Sof, ele é infinito, infinito não só para ele, como a luz que sai dele, modo de falar, a vontade Pachut, simples, no sentido de não composta de Hashem, unida na sua essência, que é no máximo da união, a vontade de Hashem, a luz de Hashem é também infinita, igual a ele. Se a gente fosse pensar que os mundos e todos os mundos elevados, que vai descendo, os níveis até chegar nesse mundo, se fosse cêntimos mesmo, sem condensá-los divina, e sem só uma ordem comum, um desenvolver natural de causa e consequência, esse mundo nunca ia ser criado da maneira como ele é agora, limitado. A gente sabe que a Terra é limitada, o espaço da Terra até o Céu é limitado, como a Guimarã fala, que é o tempo de andar 500 anos da Terra até o Céu, assim por diante, também tem vários céus, de cada céu é o tempo de andar 500 anos, é a espessura de cada céu também, e mesmo o Lamabá e o Ganed, no lugar das almas, no Sadikim, e tudo isso, são limitados. As próprias almas são limitadas, e os anjos nem precisam falar, claro que eles são limitados, se as almas são mais elevadas, os Sadikim são mais do que anjos, os anjos, claro que eles são limitados. Por quê? Porque todos esses níveis, almas, anjos, etc., eles têm um limite na compreensão deles, na luz infinita de Hashem, eles não conseguem, chega um ponto que isso eles não entendem. Essa luz infinita de Hashem que está iluminando através do Rabá, do intelecto, tem um nível, tem um limite, eles não conseguem mais do que isso, a luz é infinita, mas eles não conseguem captar a alma, os anjos, não conseguem captar todos os níveis. Então, por isso, também tem um limite, por proveito que eles têm do brilho da Shekinah. Quanto mais eles entendem, mais proveito eles têm. Eles não conseguem receber o Tanugo, o prazer, do jeito infinito mesmo, em Sof, que se isso acontecer, eles iam se anular automaticamente da sua existência e voltar para a origem, não iam ser um anjo, uma alma, algo, que é um ser criado por Hashem. E sim, seria Hashem puramente, ia voltar para a sua fonte que nem ia aguentar essa revelação tão infinita, tão ilimitada. Música Música Música